Bom dia, internacionalistas! Dia 10 de janeiro de 2022, nossa sétima aula da Disciplina de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Hoje trataremos então da crise de Berlim de 1958 a 1961. Eu trato com o período de 58 a 1961 porque no ano de 1958 houve ultimato já do líder soviético Nikita Khrushchev. Então, na verdade, trata-se de um processo histórico que é desencadeado a partir de 58, no ano de 1958, mas evidentemente que a tensão se agrava a partir do ano de 1961. Então nós podemos tratar com um processo histórico nesse período de 1958 a 1961. Tudo bem? Vamos então, pessoal, fechar alguns aspectos relacionados à disciplina para depois a gente tratar do tema da nossa aula, da nossa presente aula. Pessoal, definindo então o nosso semestre letivo, né, para encerrar a nossa presente disciplina. Hoje então, dia 10 de janeiro, nós vamos ter a aula número 7, a crise de Berlim. Na semana que vem, no dia 17 de janeiro, aula número 8, crise dos mísseis. É essa a nossa temática que nós trataremos na semana que vem. A aula 8, crise dos mísseis, 17 de janeiro. A aula número 9, guerra do Vietnã, no dia 24 de janeiro. Guerra do Vietnã, no dia 24 de janeiro. E a aula número 10, no dia 31 de janeiro, vamos falar sobre Nixon e a diplomacia triangular, aproximação dos Estados Unidos Unidos com a China. Vocês devem se lembrar nessa disciplina que nós tratamos a respeito da Guerra da Coreia, que houve uma tensão, uma guerra entre Estados Unidos e China. Então, um momento de guerra entre os dois países, né, que atualmente são as duas superpotências, né, ou entre também, podemos inserir a Rússia com as três superpotências, e nós estamos no século 21, né, mas é interessante que nós tivemos, então, no século 20, em especial na Guerra da Coreia, uma confrontação militar, um confronto bélico entre Estados Unidos e China. E o governo Nixon vai buscar uma aproximação com o governo chinês, o governo do Mao Tse-Tung, e é interessante a gente fazer, então, uma análise desse fenômeno, dessa aproximação, e principalmente da política externa do Nixon, a dupla Nixon e Kissinger, né, um autor que vocês já estão bastante familiarizados, principalmente aqueles que já cursaram a história das relações internacionais A, a história das relações internacionais B, e aqueles que estão cursando a história das relações internacionais A, já tiveram um pouco de contato com este autor. Pessoal, vamos encerrar a nossa presente disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria no dia 14 de fevereiro. Vocês devem se lembrar que no dia 7 de fevereiro eu estarei em Porto Alegre, participando como membro de uma banca, de um curso público para professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de relações internacionais, né, recebi esse gentil convite, quero participar dessa banca, né, para avaliação do futuro docente, ou futuro docente, né, que fará parte do curso de relações internacionais na URCS, e praticamente vai ser durante toda a semana do dia 7, né, na segunda-feira até a sexta-feira, né, então eu retomamos a nossa disciplina no dia 14 de fevereiro, e encerramos a presente disciplina de história das relações internacionais da Guerra Fria, falando então sobre o fim da Guerra Fria. Tudo bem, pessoal, em relação à programação do nosso semestre letivo, como ficará então para as próximas aulas? Alguma dúvida? Algum questionamento? Nenhum questionamento? Pessoal, vamos lá, então. A entrega pessoal da prova, que contemplará todos os itens, todos os temas que serão tratados nessa disciplina, desde lá da aula número 2 até a aula número 11, que é o fim da Guerra Fria, né, então o conteúdo programático da prova, já deixarei as 10 questões, já encaminharei as 10 questões na semana que vem, no dia 17 de janeiro. Tudo bem? Então, no dia 17 de janeiro, já encaminharei as 10 questões, mas que terá todos os temas, todos os temas serão tratados nesta prova. Pessoal, vocês escolherão 5 questões, tudo bem? Então, das 10 questões, vocês escolherão 5, cada questão valendo 2 pontos, ok? É isso, pessoal. Então, relativo à questão, relativo à prova, encaminharei as 10 questões, que envolverá todos os temas, todos os temas que fazem parte do conteúdo programático dessa disciplina. Na semana que vem, no dia 17 de janeiro, vocês escolherão 5 questões, né, responderão, na verdade, 5 questões dessas 10 que encaminharei para vocês, ok? Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Muitos de vocês já conhecem o formato da minha prova, então, são provas, vou tentar realizar boas questões para que vocês possam escrever bastante a respeito delas, né, embora, né, meus caros, tenham limite de linhas, né, isso é uma regra geral das minhas provas. Bom, pessoal, vamos então a outra questão que é relativo ao artigo e relativo à prova. Então, se eu vou encaminhar a prova no dia 17 de janeiro, as 10 questões, vocês responderão 5, vocês têm até o dia 14 de fevereiro, 14 de fevereiro para entregar tanto as 5 questões, as 10 questões que encaminharei para vocês na semana que vem, no dia 17 de janeiro, e vocês terão também, no dia 14 de fevereiro, de me entregar, de encaminhar para o meu e-mail, né, o artigo. O artigo que, evidentemente, como vocês já sabem, tem que ter o título, o resumo, as palavras-chave, o abstract, os keywords, a introdução, desenvolvimento, conclusão e as referências. Tudo bem, pessoal? Definido, então, o semestre letivo, teremos, então, 10, 17, 24, 31 e 14 de fevereiro. 14 de fevereiro, tanto a entrega da prova, quanto a entrega do artigo, ok? Pessoal, vou abrir a possibilidade de, também, até então, o artigo poderia ser feito em dupla, vou abrir a possibilidade de ser feito em trio. Tudo bem? Ok? Pode ser feito também em trio. Pessoal, lembram-se, o artigo tem limite mínimo de 10 páginas, e o limite máximo de 20 páginas. Tudo bem? Limite mínimo de 10 páginas, limite máximo de 20 páginas. Pessoal, propus no nosso último encontro, do ano passado, 2021, para que vocês caprichem na elaboração, na formatação, na qualidade do artigo de vocês, para que a gente possa publicar como se fosse um periódico esse artigo. Não, somente a entrega, Guilherme. Somente a entrega, em um futuro próximo, oxalá que vocês possam, quem sabe, gostando do tema, apresentar numa semana acadêmica do próprio curso de relações internacionais, ou outra semana acadêmica de outros cursos de relações internacionais do Rio Grande do Sul, ou de outras regiões. Guilherme, acho que também é bastante interessante o desenvolvimento desse artigo, e talvez, no futuro, você também utilizar esse artigo para futuras apresentações, em semanas acadêmicas. Isso é um aspecto também importante que você frisou, e que vocês podem, evidentemente, fazerem isso, pessoal. Pessoal, vou escrever aqui no chat o resumo. Não esqueçam o que tem que ter presente no resumo. Resgatando essa ideia, já foi muito falada. O resumo tem que ter o tema, a justificativa do tema. Eu vou abranger mais um aspecto que, claro, está implícito, mas é a delimitação do tema. Um dos objetivos, objetivo geral um, objetivos específicos, que é até três. Método, metodologia e os resultados esperados. Os alunos me perguntaram, professor, e aí, vai ter um limite mínimo relativo ao resumo? Vamos definir, pessoal, para a questão de padronização. Então, o resumo, até 200, vou colocar aqui, até 200 palavras, até 200 palavras. E as palavras-chave, pessoal? Palavra-chave até cinco. Então, o abstract também, até 200 palavras, e as keywords até cinco, palavra-chave. Tudo bem, pessoal? Resumo, então, até 200 palavras, palavra-chave até cinco. Feito? Perfeito? Pessoal, vou fazer aqui uma exigência. Não é nada fora do comum. É rápido fazer esse cadastro. Vou colocar aqui para vocês, que vai ser exigido que vocês façam, caso vocês ainda não tenham. Mas eu já quero que vocês façam essas duas coisas aqui. Qual são as duas coisas? Está aí no chat. Façam o currículo LATS. Então, está aí o link do currículo LATS. Cadastrem lá o seu currículo LATS. É importante que vocês tenham o currículo LATS. E também façam o cadastro do RECID. Façam também o cadastro do RECID. Isso vai ter que estar presente, né? Vocês vão ter lá, centralizado, o título. No canto direito, o nome de vocês, o nome dos integrantes do artigo, né? Vai lá na nota de rodapé. Na nota de rodapé vai estar o quê? As informações sobre vocês. E aí, o que tem que estar, além das informações, né? Graduando, graduanda, bacharelando, bacharelando em relações internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria. Quero que vocês insiram o e-mail de vocês e também essa informação. O link do currículo LATS de vocês e o link do número do RECID de vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá claro, então? Resumo até 200 palavras. Palavra-chave até 5. Keywords também 5. E o resumo também, o abstract inglês, também 200 palavras. Tudo bem? Pessoal, relativo à introdução. Semana que vem eu trabalho um pouco mais sobre a introdução. A introdução é um resumo expandido. É um resumo expandido. Todos aqueles itens que eu acabei de citar para vocês de tema, justificativa do tema, da limitação do tema, objetivos, métodos, metodologia, resultados esperados, eles vão estar presentes na introdução. Na introdução, você vai estender a respeito do tema. Vai tratar um pouco mais de detalhes sobre o tema. Então, é importante que a introdução, para aqueles que gostam de mais ou menos ter mais ou menos uma ideia de quantas páginas, até três páginas eu acho o ideal para uma introdução. O desenvolvimento que você tem que praticamente escrever um pouco mais. E aí vamos supor que sejam 20 páginas que o autor ou a autora, ou os autores e autores vão escrever. Mais ou menos, então, na primeira página vai estar o resumo, o abstract, 200 palavras, as palavras-chave, o abstract, as keywords. Depois vem a introdução, deve pegar uma parte final ali da primeira página, deduzindo que tem o título e também vai ter a nota de rodapé com a apresentação dos autores, autoras. E depois, então, praticamente mais duas páginas para a introdução. E aí, pessoal, o desenvolvimento praticamente com umas 10, 12 páginas, umas 10, 12 páginas de desenvolvimento. É interessante elaborar esse desenvolvimento em tópicos, tratando em tópicos, dividindo em tópicos, estruturando, fazendo essa estruturação em tópicos. É importante também chamar a atenção de vocês que, na introdução, vocês já podem fazer a estruturação do artigo. O que é a estruturação do artigo? Quais serão os tópicos que você tratará ao longo do artigo de vocês? Então, vocês podem dizer isso no final da introdução de vocês, como vai estar estruturado o artigo de vocês. É importante essa estruturação apresentar, então, para o leitor, a questão de como vai estar estruturado o artigo. Vamos tratar de tais tópicos, de tais temas. Então, isso é importante. E facilita a estruturação em tópicos, não é verdade, pessoal? Uma outra questão, a conclusão. Pessoal, também não pode ser uma conclusão muito extensa, não pode ser uma conclusão de 5, 6 páginas. Então, tem que ser algo muito pontual, até 3 páginas também. Então, mais ou menos, dando aqui uma ideia, a introdução, 3 páginas, e as considerações finais, e conclusão, também 3 páginas. Pessoal, fica a critério que vocês, embora eu poderia aqui já padronizar, né, para a gente chamar de conclusão ou de considerações finais. Vamos chamar, pessoal, vamos chamar de conclusão, tá? Todos vamos utilizar a palavra conclusão, ao invés de utilizar considerações finais. Vamos utilizar o termo conclusão. Tudo bem, pessoal? Então, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Se vocês quiserem usar a pontuação, 1 é a introdução, 2 é desenvolvimento, aí vocês podem estruturar em tópicos, 2.1, 2.2, 2.3, e a conclusão, que seria o nível 3. Referências não leva à pontuação. Falando em referências, pessoal, vamos tratar disso aqui a partir de agora. As referências ao longo do texto, como vocês já tiveram disciplina a respeito disso, vou colocar aqui no chat, leva mais ou menos a essa ideia, quando vocês forem utilizar, né, o sobrenome do autor, a data e a página. Vocês devem se lembrar que essa é a citação direta, né, mais ou menos como vão ser as referências ao longo do texto. É essa a citação direta. Vejam, pessoal, o sobrenome é do autor ou da autora em caixa alta, em caixa alta, né, todo em caixa alta. Depois a data, né, o ano do livro que você está utilizando, e a página que você está utilizando, né. Essas, então, são as referências ao longo do texto. Mas, falando a respeito das referências, vamos lá. Referências. Vou colocando aqui no chat para vocês irem esclarecendo ponto por ponto. Então, lá as referências, né, a parte final do trabalho de vocês, o livro. Vai estar o sobrenome do autor, em caixa alta, o nome do autor, né, depois o título em bold, né, ou seja, em negrito, subtítulo, né, o local de publicação, a editora e a data. Não é segredo para vocês, muitos de vocês já fizeram, outras cadeiras, outras disciplinas que já utilizaram a questão das referências. Veja lá, então, sobrenome em caixa alta, o nome do autor ou autora, o título em negrito, subtítulo, né, o subtítulo não vem em negrito, local de publicação, editora e a data. Vamos continuando, pessoal. Capítulo de livro. Citou o capítulo de um livro. É assim, pessoal, a citação. Vamos lá. Sobrenome do autor, em caixa alta, o nome do autor, título do capítulo, sobrenome e nome do autor, né, que é o win, né, que vai vir aqui, o título do livro em bold, local de publicação, editora, data e as páginas do livro. Tá? Aqui, então, o capítulo de livro que você utilizou. Pessoal, as referências, vocês só utilizarão, que, evidentemente, foram citados no corpo do texto. No texto. Vocês não podem colocar referências que não foram citadas no corpo do texto. Perfeito? Prosseguindo, pessoal. Revista. Caso vocês peguem uma revista. Como que é a citação, pessoal? Sobrenome do autor, nome, título do artigo, nome da revista, bold, local de publicação, data e páginas da revista. Então, aqui, a forma de citação da revista, pessoal. Dissertações ou testes de doutorado, pessoal. Vamos lá. Sobrenome do autor, nome do autor ou autora, título em bold, disciplina, a universidade onde você leu essa dissertação, a data, né? E, por fim, já coloquei ali a referência, a referência online, né? Como vocês já sabem, a referência online. Vocês vão praticamente seguir as informações, os critérios anteriores, mas vai adicionar o acesso, né? Dia, mês e ano. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, encaminhe o e-mail que eu esclareço qualquer questionamento que vocês tenham. Fiquem à vontade para consultar os professores, professoras, consultem, fiquem à vontade também para definir temas que vocês estejam interessados no presente momento, que vocês já imaginam, já têm certas suposições de serem o futuro temas para a monografia, né, de vocês no futuro, né? Para a conclusão, né, do curso de relações internacionais, a monografia de vocês, o TCC de vocês. Então, isso é importante, tentar definir esses critérios. Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não, pessoal? Tranquilo? Maravilha, Bruno. Obrigado. Então, ficou tudo claro em relação à programação do semestre, em relação à entrega de semana que vem, 17, já entrego as 10 questões. Vocês têm até o dia 14 para responder e o artigo é até o dia 14. Pode ser feito em trio, né? E vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, façam pergunta, encaminhem e-mails. Estou à disposição de vocês. Ok? Vamos, então, tratar a partir de agora, se ninguém tem alguma dúvida, vamos começar a tratar da aula de hoje. Na semana que vem, se vocês quiserem, a gente pode ir falando um pouquinho, sempre no início da aula, sobre o desenvolvimento da introdução, sobre a própria questão do desenvolvimento e da própria conclusão. Pode ser? Vamos lá, então, pessoal. Aula número 7, Crise de Berlim, de 1958 a 1961. Vamos fazer algumas observações iniciais. Eu sempre gosto de tratar isso, como nós estamos falando de alguns fenômenos das relações internacionais, como estaremos tratando a partir de agora, da Crise de Berlim, de 1958 a 1961. Observações iniciais. Bom, quando eu falo de Crise de Berlim, muitos autores chamam de Crise de Berlim de 1961. Como tinha chamado a atenção de vocês, na verdade, esse processo foi desencadeado a partir de 1958, a partir do ultimato de Khrushchev, que foi dado em 1958. Mas, se vocês forem fazer uma pesquisa mais apurada, vocês vão ver que a Crise de Berlim, normalmente, ela é definida como o período de... Seria somente o ano de 1961. Seria de 4 de junho a 9 de novembro de 1961. Alguns autores chamam que isso seria... que a Crise de Berlim em 1961 seria o último e principal incidente político-militar europeu da Guerra Fria, sobre, evidentemente, o status ocupacional de Berlim. Como vocês sabiam, o Tratado de Podes havia definido em quatro partes, definido em quatro partes, ficou em quatro partes das potências que vão ocupar. E aqui é interessante que depois a Berlim Ocidental ficou sob ocupação tanto dos britânicos, tanto dos franceses, e também dos estadunidenses. E Berlim Oriental tendo apoio dos soviéticos. Então, na verdade, esse foi o último conflito, vamos dizer, a última tensão, a última polarização que nós tivemos na Europa em relação relativa à questão relativa a Berlim. É interessante que, como chamei a atenção de vocês, houve três tentativas, houve três ultimatos por parte do Khrushchev, em 58, em 60, em 61. E é interessante que os americanos, os britânicos, os franceses e a própria Alemanha ocidental tiveram posicionamentos distintos nesses três momentos, nessas três situações, limites. E é importante também chamar a atenção de vocês que é um momento de grande tensão nas relações internacionais, principalmente nesse contexto de Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, tanto a crise de Berlim, quanto o próximo tema, o próximo tópico que nós trataremos na semana que vem, que é a crise dos mísseis. É o momento de maior tensão, de maior polarização entre Estados Unidos e União Soviética. E a gente pode dizer que esses anos de 58, 59, 60, 61 e 62 foram os grandes momentos de tensão e polarização entre norte-americanos, entre estadunidenses e soviéticos. É claro que a crise dos mísseis é um momento de maior tensão, de maior polarização. Mas isso faz tudo parte de um processo então nós poderíamos chamar atenção com os personagens históricos que nós poderíamos chamar atenção seria o Khrushchev, líder soviético, Nikita Khrushchev que substituiria o Stalin e o Eisenhower e depois o presidente Kennedy. Então esses seriam três personagens históricos-chave para compreendermos esse período de 58 a 62. Tudo bem? Como chamei a atenção de vocês, havia a distinção entre o comportamento de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a República Federal da Alemanha porque a França do Charles de Gaulle e a República Federal da Alemanha com o Conrad de Denari eles eram irredutíveis, eram inflexíveis em relação a esses ultimatos, essa tentativa de intimidação por parte da União Soviética e por parte do Khrushchev. Até interessante vocês lerem os capítulos que tratam do que se já respeita do Khrushchev, o que se já chama o Khrushchev de grande fanfarrão, que sempre tentava utilizar esses ultimatos, essa intimidação, essas ameaças e que normalmente fazia essas ameaças, fazia essa tentativa de intimidação, mas nunca cumpria o que de fato ele dizia. Ainda bem, mas o que se já chama ele de grande fanfarrão. E é interessante que em vários capítulos ele fala a respeito disso. Mas novamente resgatando, tanto para a República Federal da Alemanha, ou se vocês preferirem, a Alemanha Ocidental, como a França e o Charles de Gaulle, eles eram irredutíveis a essa tentativa de intimidação de ultimato por parte da União Soviética. Já os britânicos, já com o Harold Macmillan, o primeiro-ministro, eles achavam que os Estados Unidos tinham que ter um posicionamento mais flexível, ceder a essas exigências, ceder a esses ultimatos, ceder a essas ameaças. Era esse o entendimento do premier britânico, da Grã-Bretanha, nesse contexto da Guerra Fria, de 1868 a 1961. Os Estados Unidos, com Eisenhower e depois com Kennedy, vai ter posicionamentos diferentes. Até interessante, pessoal, que o Khrushchev reconhecia no Eisenhower um bom presidente, um presidente experiente, um herói de guerra norte-americano da Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Khrushchev via o presidente Kennedy como um presidente novo, inexperiente, manipulável e fraco. Então, veja que até a questão da percepção do Khrushchev em relação ao Eisenhower e ao Kennedy era distinta. Enquanto ele via o presidente Eisenhower como um bom presidente, como um presidente experiente, como um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, ele reconhecia no presidente Kennedy jovem, inexperiente, fraco e manipulável. Isso é interessante, né, pessoal? Quando a gente analisa os fenômenos das relações internacionais, como os personagens percebem o outro, né? Eu acho que esse componente psicológico é importante numa análise das relações internacionais. E, normalmente, eu tento sempre chamar a atenção de vocês para esse detalhe, para essa minúcia, esse aspecto psicológico da psicologia de poder que está ligado também à nossa área de relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Essas observações iniciais? Alguma dúvida? Podemos seguir? Maravilha. Obrigado, Letícia. Vamos prosseguir, então. Vamos lá, então, pessoal. O que é importante chamar a atenção de Berlim Ocidental e Berlim Oriental e essa definição, principalmente por parte do governo da Alemanha Oriental, que exigia, que queria, na verdade, cessar essa migração, essa imigração da população do Leste Europeu e, principalmente, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, porque havia a seguinte questão, enquanto a Alemanha Oriental era cinzenta e melancólica, a Alemanha Ocidental, principalmente Berlim Ocidental, era uma vitrine de prosperidade, era uma vitrine de prosperidade. Mas, também, o Leste Europeu, as populações do Leste Europeu que migravam para a Europa Ocidental, também reconheciam um vitrine de prosperidade no grande investimento do Plano Marshall na Europa Ocidental do Parque dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a alguns dados. Pessoal, entre 1945 e 1950, vamos voltar no tempo, 15 milhões de pessoas emigraram de países sob ocupação soviética da Europa do Leste para o Oeste. Então, pessoal, vou registrar aqui, de 1945 a 1950, 15 milhões de pessoas saíram de uma região que estava sob o julgo domínio soviético para a Europa Ocidental. Pessoal, é um número extremamente expressivo nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, 15 milhões de pessoas. Então, um grande movimento migratório que eu destaco para vocês. Mas vamos chamar a atenção de vocês agora de europeus orientais que saem também das suas respectivas regiões e vão, por exemplo, procurar asilo político na Alemanha Ocidental. Na Alemanha Ocidental. Então, pessoal, estou registrando aqui a partir de vocês alguns dados de europeus orientais que saem das suas regiões e vão buscar asilo político, vão pedir asilo político na Alemanha Ocidental. Vamos lá. Em 1950, 197 mil. Em 1950, 197 mil. Estou chamando aqui a atenção de vocês que são europeus orientais que saem das suas regiões e vão pedir asilo na Alemanha Ocidental. Em 1951, pessoal, 165 mil. Em 1952, pessoal, 182 mil. Veja que o número tem uma queda de 50 para 51 e 52 novamente um aumento. E o número que é muito surpreendente é em 1953, pessoal. É de 331 mil. 331 mil. Então, também é um número que chama bastante a atenção de vocês. Só que agora, delimitando entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, e eu queria destacar isso para vocês, já que Berlim se torna a principal via que os alemães orientais fugiriam para a Alemanha Ocidental, para o Ocidente, para o Ocidente, vou chamar a atenção de vocês que 3 milhões de 3 milhões 3 milhões de alemães do leste saem, então, das suas localidades e vão para a Berlim Ocidental, vão para a Europa Ocidental. 3 milhões e meio. Em que ano, pessoal? Um ano de 1961. Isso vai gerar uma grande preocupação dos líderes da Alemanha Oriental, que esse movimento precisava cessar. por quê? Quem eram esses 3 milhões e meio de alemães que saíam da Alemanha Oriental, que saíam de Berlim Oriental, que saíam das regiões do leste da Alemanha, indo para a Alemanha Ocidental? Eram, pessoal, considerados a fuga de cérebros, trabalhadores qualificados que desfalcariam a Alemanha Oriental. Então, só para vocês terem uma ideia, quem eram muitas dessas pessoas? Eram profissionais engenheiros, técnicos, médicos, professores, advogados, trabalhadores qualificados. Era o que era chamado de fuga de cérebro de profissionais da Alemanha Oriental. Então, esse movimento precisava cessar. Era essa visão que o Brit, o líder da Alemanha Oriental, tinha em relação a essa migração que acontecia com grande frequência da população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. E, nesse sentido, o que estava em xeque? Além da fuga desses cérebros, a fuga desses grandes profissionais, desses trabalhadores qualificados, a própria credibilidade, pessoal, a própria credibilidade política e a viabilidade econômica da Alemanha Oriental. Era isso que estava em xeque. Era isso que estava em xeque nesse movimento migratório da população da Alemanha Oriental, da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental para a Alemanha Ocidental. Então, o Brit vai chamar a atenção do Khrushchev e o Khrushchev praticamente vai tentar, através de ultimatos, através de ameaças, através de intimidações, buscar cessar esse movimento migratório dessa fuga de cérebros, desses trabalhadores qualificados que saíam da Alemanha Oriental e iam para a Alemanha Ocidental. Como vocês sabem, o final dessa história é a construção do Muro de Berlim. A construção do Muro de Berlim que praticamente por três décadas vai dividir a Alemanha Ocidental à Alemanha Oriental. Então, vejo que o desencadeamento de todo esse processo histórico, desse processo político e dessa tentativa de limitar essa migração dessa população qualificada, esses trabalhadores qualificados da Europa Oriental, da Europa Oriental, depois da Alemanha Oriental, de Berlim Oriental para a Alemanha Ocidental, Berlim Ocidental, era nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Eu era imperativo tomar uma decisão importante, crucial, e os líderes da Alemanha Oriental vão chamar a atenção de Khrushchev nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Vamos então, pessoal, eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Ah, só um detalhe. eu acho importante chamar a atenção de vocês, já acabaram de destacar para vocês que o Khrushchev reconhecia o Enzer Haar como um bom presidente, presidente experiente, um herói de guerra da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Kennedy jovem, experiente, fraco e manipulável. Só que é interessante que quando o Kennedy ascende ao poder, o Kennedy praticamente reforça o número do contingente militar, na Berlim Ocidental, na Alemanha, investimentos, grandes investimentos no aspecto militar. Então, esse também é um aspecto muito importante para mostrar que a gente não era tão fraco, tão manipulável assim. Alguma dúvida, pessoal? Vamos então para... Eu preparei um preze para vocês para a gente detalhar um pouquinho mais a respeito desse fenômeno da crise de Berlim. Nenhuma dúvida, né, pessoal? Vamos lá, então. Crise de Berlim. Então, o ultimato de Khrushchev impunha a retirada das potências ocidentais, então, leia-se, Estados Unidos, Grave-Bretanha e França, na Alemanha Ocidental, pretendendo libertá-la. Era esse o ultimato, então, de Khrushchev em relação a essa ocupação das potências ocidentais sobre o território da Alemanha Ocidental e, mais em específico, de Berlim Ocidental. Então, ele fazia esse discurso de libertar a Alemanha, que a Alemanha deveria se tornar, chamando a atenção, a Alemanha Ocidental, a Berlim Ocidental, teria que ficar desmilitarizada. Não havia necessidade, na visão do Khrushchev, de haver ainda a ocupação militar, de haver um grande contingente militar por parte dessas três potências na Alemanha Ocidental e, principalmente, na Berlim Ocidental. Bom, como tinha chamado a atenção de vocês, o problema para os soviéticos foi sempre a crescente imigração da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, devido às dificuldades econômicas que a população se encontrava no bloco comunista. Sendo assim, era necessário conter essas emigrações. Então, o ultimato, que foram três tentativas, foram dados esse ultimato de 1958, três tentativas de tentar acessar essas imigrações da população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, era nesse sentido, conter essa fuga de cérebros, conter essa fuga de trabalhadores qualificados da população, então, da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Tudo bem? Então, portanto, o ultimato, que foi dado primeiramente em 1958, exigia que as demais potências concordassem se retirar à Alemanha Ocidental, criando próprias relações e acordos com a República Democrática Alemã, insistindo que Belém fosse uma cidade desmilitarizada e livre. Era esse o discurso, a narrativa que o líder Khrushchev, o líder soviético, fazia, desenvolvia em apoio à Alemanha Oriental, em apoio à Alemanha Oriental. Então, caso não houvesse um acordo entre a União Soviética, a República Democrática Alemã e as três potências ocidentais, estaria disposto a assinar um tratado de paz com a Alemanha Oriental, cedendo direitos à ocupação e rotas de acesso. Então, na verdade, o que o Khrushchev queria dizer? Que ele intervi militamente, politicamente, na região do Belém Ocidental e que, na verdade, as tropas ocidentais deveriam se retirar de Belém Ocidental e que ele trataria de negociar diretamente com a República Democrática da Alemanha, ou, se vocês preferirem, a Alemanha Oriental. Está claro, pessoal? Tranquilo? Bom, o texto que eu utilizei para a aula foi tanto o texto do Kis, o Timato Khrushchev, quanto também a Cris de Belém em 58 e 63. Também encaminhei para o MEI de vocês o texto do nosso querido Jean Batiste do Rosselli, do Andréa Caspi. Encamhei para vocês um resuminho de toda essa discussão a respeito desse fenômeno das relações internacionais esse fenômeno relativo à Guerra Fria. Então, nesse período de outubro de 57, a União Soviética colocou em órbita, voltando um pouquinho no tempo, o satélite artificial Sputnik. E é interessante, pessoal, que o Khrushchev saudou o feito como prova de que a União Soviética superava as democracias ocidentais, tanto na área científica e militar. Não já tinha chamado a atenção de vocês? Essa competição entre Estados Unidos e União Soviética não se dá somente no plano militar, no plano econômico, no plano político, mas também no plano científico e no plano ideológico. Então, na visão do Khrushchev, quando eles lançam o satélite ao espaço e o Sputnik, o Khrushchev considerava que a União Soviética havia vencido os Estados Unidos e que, de fato, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista científico e que, do ponto de vista econômico, isso também aconteceria. Isso se refletiria mais cedo ou mais tarde era a visão que Khrushchev também tinha em relação principalmente ao final da década de 50 e início dos anos 60. Era essa a leitura que Khrushchev tinha em relação a esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Então, em janeiro de 58, Khrushchev afirmou a um jornalista dinamarquês que o lançamento dos Sputniks soviéticos demonstra, em primeiro lugar, que houve uma grande mudança no equilíbrio de forças entre os países de socialismo e de capitalismo a favor das nações socialistas. Era essa a percepção, esse cálculo de poder que Khrushchev fazia em relação a esse lançamento do Sputnik, o lançamento de satélite artificial. Era essa a leitura que Khrushchev tinha em relação a uma superioridade do ponto de vista científico, uma superioridade do ponto de vista militar das nações socialistas em relação às nações ocidentais capitalistas. Tudo bem? Então, o Devanei de Khrushchev, diz o Kissinger, nessa ideia de acreditar que as nações socialistas superavam militarmente, politicamente, cientificamente e economicamente as nações ocidentais capitalistas, o Khrushchev também dizia que, em pouco tempo, a produção industrial das nações socialistas e principalmente da União Soviética superaria também tanto dos Estados Unidos e das nações capitalistas. Era também a leitura que Khrushchev, o cálculo de poder que Khrushchev fazia em relação a esse contexto histórico. Interessante, pessoal, que tem uma frase dele, então, em 4 de junho de 1958 que ele diz no 7º Congresso do Partido Comunista, o Búlgaro. Estamos convencidos que se aproxima o momento que os países socialistas deixarão para trás os maiores países capitalistas, não só em ritmo como em volume de produção industrial. Então, o cálculo, a percepção de poder que tinha Khrushchev é que havia um avanço das nações socialistas tanto do ponto de vista militar, do ponto de vista científico, do ponto de vista econômico, e essa produção industrial já superaria em grande medida toda a produção industrial capitalista das nações capitalistas. Era essa leitura, esse devaneio do Khrushchev em relação às potências capitalistas. E é claro que o Khrushchev, quando ele faz essa leitura, ele tem essa percepção de poder, ele escolheu Berlim e Zoukis como o primeiro alvo. Então, ele precisava... Berlim era o ponto simbólico, era um aspecto simbólico para o Khrushchev, para a União Soviética nesse contexto de mostrar esse avanço no ritmo industrial, na produção industrial, do ponto de vista científico, do ponto de vista militar. Então, Berlim era esse símbolo. Deveria, então, Berlim ocidental deveria ir para a República Democrática Alemã. Era mais ou menos essa leitura que o Khrushchev fazia em relação a esse contexto de história. Então, em 10 de novembro de 1958, o Khrushchev faz um discurso dirigindo, enfim, o controle de Berlim pelas quatro potências, avisando que a União Soviética pretendia passar o controle dos acessos à cidade a seu satélite alemão oriental. Mas o Berlim fez a seguinte leitura. Nós, quatro potências que vencemos a Segunda Guerra Mundial, vamos abandonar Berlim ocidental e Berlim oriental e deixamos que a própria Alemanha tome os seus próprios rumos e o seu próprio destino. Nós não devemos intervir. É claro que esse discurso, essa narrativa do Khrushchev, ela, na verdade, vinha em apoio à República Democrática da Alemanha, à Alemanha oriental. Era essa leitura que os soviéticos imaginavam, supunham, que as potências tanto Grã-Bretanha e França e principalmente os Estados Unidos abandonariam e não haveriam hostilidades nesse sentido. Era a leitura a percepção de Khrushchev, uma leitura com uma percepção totalmente equivocada, imaginando, supondo que as potências Grã-Bretanha, França e Estados Unidos abandonariam o Berlim ocidental, abandonariam a própria Alemanha e deixariam que tanto a União Soviética e a República Democrática da Alemanha tomassem os rumos à decisão do resto da própria Alemanha. Então, em 10 de janeiro de 59, Khrushchev submeteu às outras três potências ocupantes a primeira versão de um tratado de paz que definia o novo status de Berlim e da Alemanha oriental. Então, era essa mais ou menos a proposta do Khrushchev já em janeiro de 59. Atenção, o Khrushchev escolheu o ponto a ser atacado, a ameaça contida no controle alemão oriental das rotas de acesso a Berlim era indireta, deixava as democracias escolhas de reconhecer o satélite alemão oriental ou ameaça de ir à guerra pela questão técnica de quem iria carimbar documentos de trânsito. Então, pessoal, é uma questão que fica uma tomada de decisão bastante sensível por parte dos Estados Unidos, mas não tinha a intenção de confrontar a União Soviética tampouco a República Democrática da Alemanha. Já o Kennedy tinha uma visão diferente, vai ter uma postura totalmente diferente do governo do Eisenhower nessa questão, mas ambos tinham a seguinte ideia, não vale a pena ir para um confronto nuclear com a União Soviética pela Alemanha, por Berlim. Era mais ou menos essa ideia que tinham. só que nesse cálculo de poder entre todos os países que estão envolvidos nessa querela, nesse conflito, nessa polarização, nessa tensão, franceses e a Alemanha Ocidental eram irredutíveis. Não há acordo, não há negociação com a União Soviética tampouco, com a República Democrática da Alemanha. E a Grã-Bretanha, principalmente a partir do seu primeiro-ministro, o primeiro-britano, o cara Macmillan dizia, vamos ser flexíveis, vamos ver o que a gente pode fazer, ceder em alguns pontos, ceder em alguns aspectos, tanto a República Democrática da Alemanha, quanto também em relação a essas exigências da União Soviética. Era mais ou menos, então o governo norte-americano, tanto do governo Eisenhower quanto do governo Kennedy, ficou entre esses dois posicionamentos. O posicionamento mais redutivo do Conrad de Adenauer e do Charles de Gaulle, ou tem um posicionamento mais flexível que era o posicionamento britânico em relação a essas imposições, essa intimidação, esses ultimatos por parte do Khrushchev. Pessoal, está tudo bem? Tudo tranquilo? Estou sendo claro nas minhas explicações? Pessoal? Sim? Obrigado, Letícia. Maravilha. Eu sei, pessoal, que eu gosto de ficar perguntando para saber se eu estou sendo claro nas explicações, se não estou indo, não estou sendo muito superficial, ao mesmo tempo, não sendo muito claro nas explicações. Vamos conseguindo, então, pessoal. Bom, é interessante quando a gente fala a respeito da crise também destacar a respeito dos personagens. Vocês sabem que eu gosto de chamar a atenção disso. É a minha forma de entender, de reconhecer as relações internacionais a partir dos personagens históricos. Então, já tinha antecipado para vocês, com o Radio Adenauer, que é até interessante, pessoal, quando vocês lerem um estudo, uma pesquisa que foi feita na Alemanha no século XX, pergunta quem foi o grande alemão do século XX. Com o Radio Adenauer, o líder da Alemanha ocidental foi escolhido como o grande alemão do século XX. Interessante que esse líder alemão da Alemanha ocidental, ele rejeitava as propostas soviéticas na crise de Belém, feitas de unificação que levava ao distanciamento com o Ocidente. Então, o governo Eisenhower não tinha também esse entendimento do Adenauer nesse sentido de ser totalmente contrário, de ser completamente redutivo às propostas dos soviéticos. O Harry Macmillan, que era o premier britânico, assumiu as negociações para melhorar os processos dos acessos, buscando alguma exigência soviética para reverter a situação. Então, o governo britânico, na verdade, tinha o entendimento que deveria ceder algumas das exigências, algumas das propostas soviéticas. Era o entendimento do governo britânico nesse sentido. Então, não era uma postura muito inflexível e redutível como era a postura, por exemplo, da Alemanha Ocidental. Bom, interessante que o Charles Degô, como vocês sabem, participou dessa guerra mundial, foi o líder francês da resistência francesa, na dominação alemã, que já voltou a se tornar presidente da França, quer dizer, se tornou presidente da França, ele tinha receio do medo alemão e das ameaças de Khrushchev, mas ele usou a estratégia da crise de Belim e uma amizade com a Alemanha Ocidental. Que coisa interessante, pessoal, e eu chamo a atenção de vocês. A aproximação entre França e Alemanha Ocidental se dá principalmente a partir desse momento, desse momento de aflição, de angústia da Alemanha Ocidental de uma possível intervenção soviética, de uma possível intervenção da República Federal da Alemanha na Alemanha Ocidental. Então, essa aproximação entre França e Alemanha, principalmente do ponto de vista político, do ponto de vista militar, se dá principalmente a partir da crise de Berlim. Se dá principalmente a crise de Berlim. Então, a França vai se tornar uma parceira da Alemanha Ocidental e o Charles de Gaulle vai dar todo o apoio à Alemanha Ocidental nessa querela, nessa discussão, nesse debate da crise de Berlim. E é interessante, pessoal, na última aula nós falamos sobre a crise de Suez, que a Europa vai procurar, já do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, essa aproximação, a crise de Berlim vai dar também mais elementos para essa aproximação, essa estruturação europeia, principalmente a partir desses dois líderes, entre França e Alemanha Ocidental, nesse processo histórico. Então, vejo que tanto a crise de Suez, que foi o último tema que nós tratamos de 2021 e agora esse primeiro tempo que nós estamos tratando em 2022 da crise de Berlim, vai mostrando uma aproximação entre França e Alemanha Ocidental. Esse é um ponto importante que eu destaco para vocês e um tema bastante interessante, bastante peculiar para ser tratado também como artigo nesta cadeira, nesta disciplina. Tá, pessoal? Um outro tema bastante interessante para vocês discutirem dessa possível aproximação. Outro tema que também é bastante interessante com um possível artigo é a diferença entre Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental, Muro de Berlim também é um outro tema bastante interessante para ser tratado. A diferença que nós temos na qualidade entre Alemanha, na Alemanha, o que correspondia ao Bloco Oriental corresponde ao Bloco Ocidental é outro tema bastante interessante. A antiga líder alemã, Angela Merkel, como vocês sabem, não é sabido, ela era da Alemanha Oriental, uma grande estudiosa de literatura russa e foi uma das grandes lideranças da Alemanha nesses últimos tempos. É bem interessante chamar a atenção de vocês nesse aspecto mais atual a respeito da Alemanha no século XXI. Então, em 28 de setembro, Eisenhower precisava ser resolvido, e é interessante que o Eisenhower convida, então, o governante soviético, o Nikita Khrushchev, para viajar para os Estados Unidos, que foi uma tentativa, uma... ... Desculpa, pessoal, olá, tudo bem, tranquilo? Já tinha alertado vocês, né? Antes que vocês tinham me ouvido pelo último ponto na negociação, na exigência de ser pela via diplomática, esgotamento diplomático, pelo recurso diplomático, e não pelo recurso da força. Era o que propunha a Eisenhower para Khrushchev. É interessante que ele faz, então, esse convite que o Khrushchev visita os Estados Unidos de 15 a 27 de setembro, que é um período, então, que há essa visita do líder soviético aos Estados Unidos. Eisenhower e Khrushchev, eles convocam uma reunião das quatro potências ocupantes em Berlim, e essa reunião ocorreria, então, em Paris, em maio de 1960. Era o que propunham haver esse acordo entre Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha. Era essa proposta de haver essa conferência de Paris em maio de 1960. Aqui, apresentando para vocês, Nikita Khrushchev, Eisenhower, Raul Macmillan e o Charles de Gaulle. Quer dizer, desculpa, pessoal, vamos lá, só aqui. Então, Nikita Khrushchev, Conrad Aldenauer, Paulo Macmillan e o Charles de Gaulle, que segura o destaque da Semana Guerra Mundial da Resistência Francesa, e aqui, os líderes norte-americanos, né, o Eisenhower e o Kennedy. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os personagens históricos da crise de Breanne de 1958 a 1961. Bom, terceira tentativa. A terceira tentativa de Khrushchev seria após as eleições presidenciais norte-americanas. Interessante, né, o vice do Eisenhower é candidato, o presidente, que vai ser candidato à presidência, o Nixon, né, que depois vai se tornar presidente dos Estados Unidos, ela é Nixon versus Kennedy. Até interessante para quem gosta de estudar sobre a história dos Estados Unidos, principalmente as eleições norte-americanas, né, os analistas políticos apontavam que Nixon venceria a Kennedy, mas que as eleições, quando começaram, como os debates começaram, os debates presidenciais nos Estados Unidos começaram a ser televisionados, o Kennedy conseguiu reverter essa diferença a favor do Nixon, né, o Kennedy conseguiu sair muito bem nos debates presidenciais televisionados nos Estados Unidos, né, então os primeiros debates televisionados nos Estados Unidos são entre Kennedy e Nixon, e diz que o Kennedy se preparava muito bem para os debates, né, ia com um terno de cor escura, muito bem maquiado, se preparava para os pontos de pauta que seriam discutidos no debate televisionado, enquanto Nixon continuava a campanha viajando pelos Estados Unidos, terno claro, barba por ser feito, até algumas brincadeiras diziam que muitas vezes em alguns debates parecia que o João Bafo de Onça, personagem dos quadrinhos, né, e não olhava diretamente para a câmera, não estava muito bem preparado para falar com o povo norte-americano pela câmera, pela televisiva, né, então mostra como que o presidente Kennedy, através da sua oratória, da sua retórica, o seu preparo, né, ele conseguiu vencer, então, as eleições, quanto até então o vice-presidente, candidato a presidente, o presidente Nixon, depois vai se tornar presidente dos Estados Unidos, mas é bem interessante para quem faz análise de comunicação política, fazer essa análise do debate televisionado entre Kennedy e Nixon, até a forma de preparo entre os dois candidatos à presidência, né, então o presidente Kennedy vence as eleições, uma eleição bastante, assim, concorrida, né, consegue reverter, e é interessante, como disse aqui no prese para vocês, o Kennedy assume a presidência, quase três anos haviam se passado desde o primeiro ultimato que foi dado em 1958 pelo Khrushchev, né, aparece que a questão de Belin estava se acalmando, ia se resolver pela via diplomática, né, chama a atenção de vocês que o Kennedy fracassou na sua primeira ação internacional, que foi a invasão da Bahia dos Portos, né, de intervir na Cuba do Fidel Castro, né, e também a indecisão do governo Kennedy em relação ao Laos, isso parece que dava suporte à narrativa do Khrushchev de dizer que ele era inexperiente, fraco e manipulável, né, muito jovem para a presidência dos Estados Unidos, diferente do presidente Eisenhower, que era muito experiente, né, então a terceira tentativa no início de junho de 1961, Khrushchev restabeleceu o prazo final de seis meses, e deu o prazo final de seis meses para que as forças ocidentais se retirassem da Alemanha, se retirassem de Berlim ocidental, né, então como tinha chamado a atenção de vocês no início da aula, foi um momento de grande tensão, de grande polarização, de grande confrontação na Guerra Fria, esse período de intensa confrontação vai se intensificar, né, no ano de 1962 com a crise dos mísseis, mas é importante chamar a atenção de vocês em relação a essa questão da crise de Berlim, o que é interessante, né, em 13 de agosto de 1961 vai acontecer algo que vai chamar a atenção dos berlinenses ocidentais, eles vão acordar virtualmente aprisionados, os alemães orientais haviam levantado obstáculos com serpentinas de arame e farpado entre o setor soviético de Berlim e os setores ocupados pelas três potências ocidentais, e uma cerca ao redor de toda a cidade de Berlim, e aí vai acontecer uma coisa que chama muita atenção do século XX, principalmente em relação à Alemanha, em relação a Berlim, né, famílias em lados opostos daquele muro foram separados por 30 anos, né, pessoal, com o passar, né, não com o passar, não com o passar dos dias, o muro foi reforçado, concreto, minas terrestres e cães de guardas tornaram-se símbolos da cidade dividida e da, aí na visão do, do Kistos e da desumanidade comunista, né, então vão ficar separados por esse grande muro que vai separar a Berlim ocidental da Berlim oriental, a Alemanha ocidental da Alemanha oriental, já que o ultimato não foi cumprido e nada foi feito para que ele fosse cumprido, evidentemente, os Estados Unidos britânicos, franceses e a própria Alemanha ocidental não fizeram, não cederam as exigências aos ultimatos do Khrushchev, a Alemanha oriental e a União Soviética se viram obrigados à construção desse muro de separar tanto a Berlim ocidental da Berlim oriental tanto da Alemanha oriental da Alemanha ocidental. O governo americano não considerou uma agressão, no entanto, como já tinha chamado a atenção de vocês, o Kennedy vai aumentar substancialmente o orçamento da defesa americana, convocando reservistas e destacou mais forças para a Europa, né, se no governo Houve uma diminuição nos gastos nos gastos militares e o governo Kennedy aumentou em grande medida essa questão, né. Houve um estremecimento na relação germana e americana, principalmente da Alemanha ocidental com os Estados Unidos, com o plano americano vazado, né, isso é interessante, de acesso internacional à possibilidade de unificação, esse plano foi vazado e que gerou muito mal-estar por parte das lideranças alemãs, principalmente do Conrad Adenauer, e as três potências ocidentais, a República Federal e a Brilhinha Ocidental, União Soviética, estão de um lado, as três potências ocidentais, Brilhinha Ocidental, versus União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, República Democrática, Alemanha e Brilhinha Oriental, né, eram mais ou menos essas propostas que tinham, que estavam pesando. A Suécia, a Suíça e a Áustria é que também faziam parte desse grupo para tomar a decisão em relação à crise de Berlim, que acabou, como você já sabe, tendo os seguintes resultados, né, pessoal? Uma aproximação entre a Alemanha Ocidental e a França, como chamei a atenção de vocês, cada vez maior, principalmente do ponto de vista político, já tinham sinais do ponto de vista econômico, já ao final da década de 50 e início dos anos 60, mas do ponto de vista político vai se acentuar, principalmente a partir da crise de Berlim. é interessante o que isso chama atenção disso, que o Khrushchev não errou na teia feita por ele mesmo, apanhado, descobriu que não poderia haver satisfeito de suas exigências sem uma guerra, por a qual não estava suficientemente forte, e, no entanto, jamais ousou considerar as ofertas do Ocidente para uma negociação temendo ser acusado. Então, é interessante também pelos falcões do Kremlin e seus colegas chineses de haver feito um acordo por muito pouco. Então, ele acabou até sendo ridicularizado pelos chamados falcões do Kremlin e pelos próprios Mao Tse Tung e os colegas chineses. O Khrushchev procrastinou o que pode, apostando, então, tudo num desesperado lance do Dados ao instalar Mises em Cuba. Ele vai tentar, em Cuba, reaver um pouco da sua credibilidade, da sua legitimidade frente à União Soviética, principalmente em relação aos países, às nações socialistas. É bom chamar a atenção de vocês em relação a esse aspecto. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Vamos assistir um vídeo para encerrar. Não sei se vocês ficaram com dúvidas, se foi muito rápido as explicações. Algum questionamento, pessoal? Maravilha, Ana. Obrigado. Vamos assistir o vídeo, então? Só um minuto. Acho esse vídeo bem interessante, até para atualizarmos essa questão da Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental e Alemanha, atual Alemanha, a divisão dessas duas regiões. Vamos assistir. O canal destino Belim. No dia 3 de outubro de 1990, dava-se a empreitada da reunificação da Alemanha, um pouco menos de um ano depois da queda do Muro de Belim. O que fez com que alemães orientais e alemães ocidentais resolvessem, mais uma vez, formar uma só nação? Na verdade, tinha muito mais a ver com um passado histórico que criava uma identificação muito forte daquilo que os dois povos pensavam que era ser alemão, do que com aspectos sociais, econômicos e políticos do momento, já que esses dois países, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, eram extremamente heterogêneos. De um lado, a Alemanha Ocidental, uma plena democracia cristã, com altos níveis de prosperidade do seu povo e o país figurando em terceiro lugar dentre as principais economias capitalistas do mundo. Do outro, a Alemanha Oriental, com pouca liberdade política e religiosa e também indo muito mal das pernas quando o assunto era a economia. O desafio da reunificação foi o de eliminar algumas dessas diferenças e criar igualdade de condições entre as partes que formavam esse novo país. Passados 30 anos desse momento tão importante para a história da Alemanha, a pergunta que fica é as diferenças entre a Alemanha do leste e do oeste desapareceram ou ainda persistem? E a minha intenção com esse vídeo é tomar dados estatísticos de demografia e de economia, por exemplo, para fazer uma comparação entre a situação da Alemanha do leste e do oeste logo depois da reunificação e como ela se encontra na atualidade. Portanto, me acompanhe. Precisa de um site para o seu negócio? Primeiro vá para o Wix.com. Meu nome é Sara. para o Wix.com. Antes da gente dar início a esse vídeo eu pediria que você se inscrevesse no canal se ainda não estiver inscrito deixasse um like um comentário e compartilhasse o vídeo também. Essa é a maneira que você pode me ajudar a dar mais visibilidade ao canal Destino Berlim. Obrigado. Na corrida pela redução das desigualdades entre a Alemanha do leste e do oeste logo depois da reunificação o ponto de partida do ponto de vista social e econômico entre as duas partes era bastante desigual e havia também entre elas uma grande diferença do ponto de vista estrutural. Aqui um rápido balanço dessa situação. A Alemanha Ocidental tinha mais que o dobro da área geográfica da Alemanha Oriental 249 mil quilômetros contra 108 mil enquanto que sua população era de 63 milhões de habitantes muito mais que os apenas 16 milhões do leste. Das grandes cidades alemãs 66 ficavam na Alemanha Ocidental restavam para a Alemanha Oriental apenas 15. Enquanto que geladeiras não faltavam nas casas de alemães orientais e ocidentais o mesmo não se podia dizer dos carros que levavam até 18 anos para chegarem na garagem do Alemão do Leste. O telefone era um bem presente em 99% das casas ocidentais enquanto que somente 16% dos orientais usufruíam desse serviço. O desempenho econômico das duas regiões foi bem diferente. Enquanto os alemães ocidentais alcançavam um PIB de 1,276 trilhões de euros os orientais ficavam num patamar 10 vezes menor. Já a produtividade da mão de obra seguiu padrão com a Alemanha Ocidental tendo seus empregados gerando 45.235 euros por ano e os orientais apenas 20.150. Tendo esses dados como referência agora é hora de a gente começar a fazer as comparações entre a Alemanha do Leste e o quesito para a gente começar é a economia. Em 1996 nos novos estados alemães ganhava-se 77% menos que na Alemanha do Oeste. Passados os 25 anos apesar dos rendimentos do Leste terem aumentado eles continuam sendo mais baixos correspondendo a 85% dos valores ocidentais. Um trabalhador qualificado no Oeste ganha 42.968 euros ao ano no Leste 34.308 ou seja um quinto a menos. Os menores salários do Leste se devem principalmente ao fato de que nessa região da Alemanha quase que não existem empresas de grande porte na verdade empresas de grande porte tendem a pagar mais do que empresas menores e especialistas dizem que nos próximos anos até nas próximas décadas isso não vai mudar muito porque não há empresas de grande porte que estão se deslocando para o Leste da Alemanha. Já que o assunto é uma empresa de grande porte a Alemanha é um dos países mais ricos do mundo como a gente sabe por aqui o setor industrial o setor secundário por exemplo é dos mais diversificados por aqui tem por exemplo indústria do setor químico farmacêutico naval aéreo tecnologia de formação e também áreas como transporte e logística sem contar que é um dos países que mais exporta no mundo e fora ainda que o mercado interno é dos mais poderosos comércio serviços e por exemplo a indústria de alimentos é também muito muito beneficiada disso agora onde ficam essas empresas onde ficam as empresas de grande porte na Alemanha com exceção de Benin elas se concentram principalmente nos estados do oeste da Alemanha mais precisamente a Bavária Baden-Bürttemberg e também a Renânia do Norte e Westfalia e o emprego é afetado direta e indiretamente pela presença dessas grandes empresas vejamos como o índice de desemprego vem se comportando nos últimos anos nessas duas partes da Alemanha o número de empregados da Alemanha Ocidental teve um incremento de 7 milhões de pessoas nos últimos 30 anos já no leste houve um decréscimo de 400 mil trabalhadores no primeiro ano após a reunificação a taxa de desemprego era de quase 15% na Alemanha Oriental quase 7 pontos a mais que no Ocidente o lado positivo em relação aos primeiros anos da reunificação é que essa diferença vem diminuindo a cada ano de 2010 para frente a diferença diminuiu tanto que hoje é apenas de 2 pontos percentuais e um dado interessante significativamente mais mulheres são empregadas em serviços de tempo integral no leste do que no oeste a relação é de 63,2% e 47,3 ou seja a Alemanha do Leste é muito mais emancipada que a Alemanha do Ocidente ela consegue conciliar melhor carreira e família na verdade o homem do leste está muito mais integrado nesse último quesito e ajuda muito a mulher caso ela estiver trabalhando ele não por exemplo se tiver que cuidar de um bebê ele não vai falar para ela voltar do trabalho para cuidar do bebê ele vai pegar o carrinho e vai passear com o bebê na rua isso se deve principalmente ao fato de que existe uma persistência numa ideia de igualdade entre os sexos advinda do socialismo na verdade essa ideia chegou primeiro na Alemanha Oriental do que na Alemanha Ocidental a Alemanha Ocidental se tiver um filho ela para de trabalhar e isso é impensável para a mulher da Alemanha Oriental com a queda do Muro de Belém em 1989 uma leva de aproximadamente 800 mil pessoas saídas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental foram buscar novas oportunidades de vida e de emprego esse movimento migratório se repetiu na virada do século quando jovens mulheres e uma mão de obra muito qualificada da Alemanha Oriental resolveu buscar novas oportunidades de emprego na Alemanha Ocidental uma vez que a parte oriental ainda não conseguia se recuperar economicamente só para vocês terem uma ideia algumas cidades dos estados de Brandenburg ou da Saxônia chegaram a perder habitantes e foram até consideradas cidades quase que fantasmas uma cidade de Brandenburg por exemplo chamada Osprichnitz-Rupin chegou a perder 43% da sua população agora tem um lado positivo dos dados que se referem aos movimentos migratórios nos últimos anos pela primeira vez em 2017 os alemães ocidentais passaram a migrar mais para a parte oriental da Alemanha cidades como Berlim Potsdam Jena e Leipzig são as que tem se beneficiado desses movimentos principalmente de uma mão de obra muito qualificada Depois da queda do Muro de Berlim houve um momento lua de mel entre os alemães ocidentais e os alemães orientais rolou a reunificação era tudo festa mas a Alemanha teve que pagar a conta da reunificação isso significou por exemplo crise econômica nos anos subsequentes os alemães orientais começaram a migrar bastante para a Alemanha ocidental também devido a crise que já estava instaurada na ex-Alemanha oriental os alemães ocidentais começaram a ver isso como ah, eles estão vindo aqui para roubar os nossos empregos eles estão vindo aqui para roubar o nosso lugar obviamente isso ainda atrelado a um outro ponto o país todo agora tinha que pagar 5,5% de um imposto arrecadado para justamente reconstruir o leste europeu chamado Solidarität zu Schlag 5,5% e obviamente o alemão ocidental falava nossa, além disso a gente tem que pagar esse imposto o fato é que rolou conflito entre os ossis como os alemães ocidentais chamavam os orientais e os vessis como os orientais chamavam os ocidentais e isso acabou criando um discurso também de preconceito os ossis segundo os vessis ainda tem seu modo de pensar comunista são preguiçosos inúteis cidadãos de segunda classe na Alemanha e até mesmo o sotaque da Saxônia estado do leste da Alemanha é motivo de preconceito e deboche já os ossis dizem que os vesses são arrogantes sedentos de poder ambiciosos e egoístas com a reunificação de 1990 os dados sobre fiéis da igreja cristã na Alemanha eram bastante discrepantes no ocidente 87% dos cidadãos professavam a fé cristã quer seja católica ou protestante já os alemães do leste perfaziam apenas 37% hoje 30 anos depois 61% de quem vive no ocidente são cristãos enquanto que no leste esse número cai a 21% o menor número de fiéis na Alemanha do leste se deve principalmente a um fator histórico na época da Alemanha oriental houve um processo de secularização forçado que significou na verdade a proibição da profissão de fé pelos cristãos da Alemanha oriental só que esse processo não parou com o fim do país inclusive agora é também um fenômeno da Alemanha ocidental o que explica isso principalmente é o imposto da igreja que é um pouco alto e o que faz muita gente fugir dessa instituição alegando que é ateu para pagar menos imposto se a gente for falar de valor de aluguel na Alemanha a parte ocidental do país é muito mais cara a cidade mais cara da Alemanha por exemplo é Munique e Hamburgo está ali perto agora no leste por mais que em geral os valores de aluguel sejam mais baixos existem algumas exceções como é o caso por exemplo de Berlim que desde 2012 não parou de ter um aumento significativo nos valores de aluguel foram 42% de aumento nesses últimos anos e mesmo cidades nas cercanias tem aluguéis também caros é o caso de Potsdam por exemplo cujo valor do metro quadrado é de 10 euros agora em geral no leste da Alemanha os valores de aluguel são bem mais baixos enquanto que em Munique o metro quadrado chega a quase 18 euros em Leipzig ou Dresden na Saxônia esse valor está entre 7 e 7,80 e mais em relação aos seus rendimentos a maioria dos alemães orientais teve até agora tirar menos do bolso para pagar aluguel enquanto uma família em Hamburgo tem que gastar uma média de 30% de sua renda mensal em moradia o valor para uma família na Saxônia ou Turíngia é de apenas 23% e aí se você tivesse que viver na Alemanha do leste ou do oeste qual você escolheria? eu já escolhi Belém gostou de saber mais sobre as diferenças entre o leste e o oeste da Alemanha? deixe um like comente e compartilhe o vídeo e se não estiver inscrito no canal eu ficaria muito feliz pessoal o que acharam do vídeo? muito bacana mostra um pouco da complexidade da divisão das duas alemães agora da reunificação vantagens e desvantagens de ambas as regiões a questão do preconceito e vejam que coisa curiosa Letícia eu achei esse vídeo espetacular achei muito importante trazer para vocês para tornar esse assunto muito mais complexo e mostrar a atualidade dessa discussão que nós tivemos aqui na aula de hoje sobre a construção do Muro de Berlim em 1961 nós vamos ter oportunidade na última aula de falar sobre a quebra do Muro de Berlim e achei interessante trazer para vocês para encerrar bem a aula de hoje começando o nosso semestre letivo espero que vocês tenham gostado da aula qualquer dúvida se estiverem em caminho por e-mail achei importante na aula de hoje no nosso encontro de hoje fechar bem quais serão os conteúdos programados que nós teremos o agendamento em relação a entrega da prova entrega do do artigo pessoal qualquer coisa encaninha e-mail para mim tá bom espero que tenham gostado da aula semana que vem a gente retorna vamos falar sobre a crise dos místicos que é o momento mais mais tenso da guerra fria momento de maior tensão de polarização que nós teremos nessa presente disciplina tá pessoal espero que vocês estejam empolgados para encerrar essa disciplina espero que vocês estejam gostando dessa disciplina vou encerrar aqui a gravação desejar também para vocês uma boa semana de aula só um minutinho